O espaço ainda está preservado, mas os abrigos dos animais hoje são utilizados como depósito. Apesar de não existir mais, impossível não se deparar com as recordações, que ainda estão frescas na memória. Nessas fotos enviadas pela telespectadora Silvana Pérez, vemos alguns bichos que faziam parte do espaço. E no vídeo publicado pelo grupo Curiosidades de Andradas, tem imagens raras daquela época. As lembranças estão guardadas no coração de quem frequentou o zoológico municipal, uma época longe da tecnologia, com final de semana de encontro e natureza. O zoológico municipal foi idealizado na administração do prefeito Carlos Pioli, no ano de 1984. O Wellington Márcio Magalhães, ele que teve a ideia, ele falou, Pioli, nós temos esse espaço aqui, dá para a gente desenvolver aqui um zoológico que vai ser muito bem recebido pela cidade. Ele se preocupou que tivesse no nosso zoológico a representação de todos os animais da região. Ele construiu uma ilha, ele fez uma ilha dos macacos, que era onde a meninada mais gostava. Eu me lembro que tinha leão, lioa, o Wellington, ele localizou um circo que abandonou um leão em Limeira. E o Wellington foi lá, acabou trazendo esse leão, essa lioa para cá, sabe? E foi um orgulho para todos nós, né? Porque culturalmente é importante, né? A gente ter um lazer cultural, né? E ali nós conseguimos organizar todo esse sistema. O ex-prefeito Carlos Pioli lembra que na época da construção do zoológico, aquela região foi valorizada. Ele relata que até o ano de 1982, o lixo de Andradas era depositado no bairro. Para os mais antigos, ali as casas mais humildes de Andradas, as casas, vamos dizer assim, eram quase casebres, eram todas construídas ali naquela região. E nós resolvemos fazer um mutirão ali do projeto chamado Solo Cimento. Quem dirigiu esse mutirão foi a atual prefeita, a Margot. A primeira creche de Andradas aconteceu dentro desse zoológico. Foi uma época, assim, muito rica de desenvolvimento daquela região, que nos orgulhou muito e trouxe muita alegria para muitas pessoas. Então, ficou posto de saúde, cadeia pública, campo de futebol, o zoológico. Quer dizer, de um depósito de lixo, a gente transformou em tudo isso daí. A história do zoológico tem um personagem essencial, o Mauro, que hoje está com 85 anos. Ele era um dos responsáveis pela administração e cuidados com os animais. O carinho era tão grande que, nesta foto aqui, ele aparece com um macaquinho no ombro. Deixou o cargo na delegacia para assumir a responsabilidade de cuidar do zoológico. Durante 13 anos, Mauro foi o principal responsável pelo zoológico municipal. E, além do zelo pela área física, ganhou o carinho dos animais que moravam por lá. Sempre fazia questão de agradá-los. E, garante, era reconhecido por cada um deles. Eu chegava de manhã lá, era alegria dos animais, sabe? Era uma beleza. Eu chegava com a moto, eles escutavam o barulho da moto. Era aquele berreiro, sabe? Os macacos, até o leão, o rava lá. Para agradar eles, eu pegava uma bacia lá, um pedacinho de carne cada um, e dava na boca deles, por lá de fora da jaula. Os macacos, eu levava uma bananinha e tal, agradava. E foi assim, foi crescendo, foi crescendo, os animais muito bonitos. Eu comprava a carne no Chico Burguês, no açougue. Ele levava todo dia lá. Era de um quilo a dois quilos cada felino grande, o leão, a puma. Tinha dois pumas, dois leão, três onças, pintada. E os outros animais, cachorro-do-mato e os outros animais carnívoros. Então, consumia uma base de 50, 60 quilos de carne por dia. Mauro se emociona ao falar de uma época em que exerceu seu trabalho com muita satisfação. Até mesmo ajudar no parto de uma leoa fez parte da sua trajetória. Mas uma de suas maiores lembranças é essa oncinha, que recebeu o nome de Drago. No primeiro ano de vida, foi criada por ele, com mamadeira e muita dedicação. Esse que eu andava com ele de moto, né? Passeava, trazia aqui pra casa. Criei ele, com mamadeira, soltava ele com a mãe, posava lá e trazia ele pra casa de dia. Era uma diversão. Eu funcionava a moto, ele vinha correndo, já pulava em cima do tanque da moto e deitava, sabe? Botava as duas patinhas no volante, no guidão da moto e já saía pra rua. Eu fui na prefeitura, era o Sancelão, no prefeito. Cheguei na prefeitura, entrei com o Drago lá no colo. Quando eu entrei com aquele bicho na cola, o Sancelão pulou em cima da mesa. Pulou em cima da mesa, olha só. Aí no fim do mundo, no fim da história, ele acabou pegando no colo, aquela coisa toda, sabe? E foi uma festa, uma festa. Tinha arara, era o papagaio, falava o tempo do Sancelão, ele cantava aquela música da Xuxa. E lari, lari e, oh, oh, oh. O papagaio cantava isso daí e falava, Sacerão. Ele falava direitinho. Eu levantava de madrugada, fazia mamadeira aqui em casa e levava. Porque o viado é um bicho muito alisco. E ela não descia o leite no começo, então eu criava numa mamadeira, sabe? Então a patroa fazia uma mamadeirinha aí e eu levava de madrugada. A gente levantava de noite e levava lá uma mamadeirinha, viadinha. E eu tinha um amor demais. Mas eu gostava demais do zoológico. Eu me lembro e a gente tinha muito carinho com aquilo. Outra pessoa que tem grande ligação com o zoológico de Andradas é o Geraldo, filho da dona Lourdes, que era responsável pelo bar que existia no local. Além da venda de salgadinhos, a comerciante compartilhava seu tempo conversando com os visitantes, agradando as crianças e passando momentos de muita alegria. Vinha muitas crianças, o pessoal vinha para visitar, para ver os animais. E na maioria das vezes eles paravam no bar para tomar um refrigerante, comer algum salgado. Então a gente sente até saudade dessa época, porque era um ponto muito movimentado na época. Ela gostava muito de conversar, conversava muito, tinha muita amizade com os outros. E quando não tinha, fazia, porque ela, para fazer amizade com os outros, era fácil demais, sabe? Ela tinha muita facilidade, com certeza. Era três, quatro ônibus de fora, de Campinas, do Iguaçu, do Gilmirim, Pinhal, São João, Poço, cidade vizinha por aí. Ônibus de criançada, de escola, de semana. Era direto, fim de semana era direto, era lotado. Tinha o barzinho lá dentro, a turma sentada, tinha os quiosques, né? De sapeco, mesinha, cadeira, tudo, banco. Turma sentava lá, tomava cerveja. Fim de semana era lotado, era lotado. Não pagava nada para entrar, nunca cobrou. E era ônibus todo fim de semana. O Zoológico Municipal faz parte da infância e da juventude de muitos andradenses. Ganhou fama na região e ficou conhecido nacionalmente quando foi local escolhido para o enterro do Cão Jorge, uma personalidade da cidade por se parecer com gente. Teve um velório digno, com caixão de verdade, e presença da equipe do SBT, com o apresentador da época, Gil Gomes. Apesar da fama, com o passar do tempo, o empreendimento foi perdendo seu encanto. Mauro mudou de cargo por decisão da administração da época. Passou por momentos complicados e até teve problemas de saúde de tanta saudade da sua profissão. Acompanhou o final do sonho, que lhe trouxe tantas alegrias. Fecharam o Zoológico, mandaram os bichos para a Fenas, o Drago, os animais, tudo. Levaram para o Belo Horizonte, foi para o Belo Horizonte, as onças, puma, leão. Deixaram tanto é o Fenas, fecharam o Zoológico. Ele durou a nossa administração inteirinha, que foi de seis anos. Depois, assumiu novos prefeitos, na época, e foram desativando devagarinho o Zoológico. Acho que eles não tinham interesse para dar continuidade. E foi terminando devagarinho, os animais foram envelhecendo, morrendo, e não foram sendo substituídos e desativaram o Zoológico. Foi uma pena, foi uma pena mesmo, porque tudo que é relacionado à cultura é importante para a gente, para que a gente tenha uma memória disso tudo. Hoje, ficam as recordações de uma época que não volta mais, e aquele sentimento de muita saudade. Saudade de um tempo em que a vida era mais simples, quando não havia tantos desentendimentos, onde a inocência tinha mais valor, e o simples era suficiente para vivenciar momentos de felicidade. Mas a minha mãe, na verdade, coitada, por causa dela ser assim, muito popular e tudo, e quando ela tinha o bar aqui, ela gostava muito, a gente ficava no meio do povo. Então, era a paixão dela, sabe? Era a paixão dela. E a gente fica triste, porque já não está mais no nosso meio e tal. Quem tem o seu pai e sua mãe, dê valor, honra, né? Porque a própria palavra de Deus diz que a gente deve honrar o pai e a mãe até para prolongar os nossos dias na Terra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto